Isso, essa aí as modinha dos paredão né, que parada é essa, bloquinho resenha 1.0 É, em nome de Buzica Produções, esse é o produções, o Pacheco seu filho da peste Teve piscina o grelo, isso foi uma putaria, teve piscina o grelo, isso foi uma putaria Mas as bloc é safada e gosta de agonia, mas as bloc é safada e gosta de agonia A nova moda é tatuagem na pepequinha 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 Dá uma sarrada no ar, dá uma sarrada no ar Otária, dá uma sarrada no ar Que outra é essa de uma paredão, véi? Dá uma sarrada no ar, dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar, dá uma sarrada no ar Coneca paredão viaja, igual bala paredão Essa porra bateu Me dá seu olhinho aí, ó Cê ficou comigo, foi esplanar pras suas amigas Agora chora, fala que tá arrependida Mas calma a vida, quem divide e multiplica Mas calma a vida, quem divide e multiplica Vai sentar você, vai sentar sua amiga Vai sentar você, vai quitar sua amiga Vai sentar as duas agora, para deixar de agonia a putaria Vai sentar você, vai sentar sua amiga Vai quitar você, vai empadão, vai dançar Essa porra vai sentar as duas agora, sem ideia Vai sentar sua amiga Que viaja, pega a visão, pega a visão, ó Fui morar em condomínio, nessa porra vai Fui morar em condomínio, uma zoada do caralho A madrugada toda, ó pai que onda, quero dormir Quero dormir, já não aguento mais Quero dormir, já não aguento mais O meu vizinho, o meu vizinho não há zoada do caralho O meu vizinho não há zoada do caralho É um ai, ui Ui, 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 ui Nois é feio, nois é rima de xereco Nois é feio, nois é rima de xereco Nois bota gostoso, eu sei que tem viagem É bom na pele, é bom na chapa, é bom na pele, é bom na chapa É putaria, é bom na pele, é bom na pele, é bom na pele, é bom na chapa É bom na pele, 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 é bom na pele Chega final de semana, nós tira ela do mato Aquele naipe de ratão sem placa com duas de palco Zero do mel, viagem, as blogueirinha fica fora, fica fora do normal, fica fora do normal Joga essa xereca pros caras que puxa o grau Vai poder gostoso pros caras que puxa o grau Solta essa xereca pros caras que puxa o grau Solta essa xereca pros caras que puxa o grau Solta essa xereca pros caras que puxa o grau Solta essa xereca pros caras que puxa o grau Solta essa xereca e brasa e brasa Solta essa xereca pros caras que puxa o grau Solta essa xereca pros caras que puxa o grau Só dessa xereca, e brosa, vai, vai Só dessa xereca, dessa xereca, dessa xereca Vai dizendo que não fez Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei, machuquei Machuquei, machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, 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 machuquei, machuquei Como isso bebê, conta história direito Me conta essa história direito Rebeca, me conta essa história direito Falou que me chupou, mas não me chupou direito Me conta essa história direito Felina, me conta essa história direito Mentirosa Falou que ia fuder, mas não me fudeu direito Falou que ia comer, mas não me comeu direito Falou que me botou, mas tu não botou direito Falou que me comeu, mas tu não comeu direito Falou que ia me chupar, mas tu nem chupou direito Falou que ia me botar, mas tu nem botou direito Falou que ia me chupar, mas não me chupou direito Falou que ia me botar, mas não me botou direito Falou que ia me chupar, mas não me chupou direito Mas não foi assim, não foi assim Conte pra sua amiga do jeito que eu te comi Mas não foi assim, não foi assim Conte direito do jeito que eu te comi Me pegava de quatro, me botava de lado O único defeito é que você socava fraco Me pegava de quatro, me botava de lado Seu único defeito é que você socava fraco Me pegava de quatro, me botava de lado O único defeito é que você socava fraco Me pegava de quatro, me botava de lado Seu único defeito é que você goza rápido Prometeu tudo e entregou nada Coruja gravação! Coruja gravação! Coruja já tinha avisado, queríamos tomar seu paredão de atalto Vamos continuar roubando assim Sou as meninas no pagode Bloquinho delas, 2.0 Eu sou André Chegou lá em casa querendo fuder Falei, calma, bebê Vê que eu vou te ensinar Chupa mesmo, pepeca de baixo pra cima E faz movimento e circular Só não esquece sua mão no meu peito Já tô molhadinha, não vou aguentar Eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar Eu vou gozar E chupando desse jeito, não vou aguentar Eu vou gozar, eu vou gozar Já tô molhadinha, não vou aguentar Vou gozar, 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 gozar Eu vou gozar, eu vou gozar Eu vou gozar, eu vou gozar Chup, 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 chup É a baira, tá? Vou te dar condição, amor Vou realizar seu salto Mas tem que obedecer, fazer tudo Que eu mando puxar meu cabelo Me chama de puta Dá tapa na cara, eu fico maluco Depois que se apegar Não vem dizer que é minha culpa Me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Dá murro na costela E dá tapa na minha bunda Me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Dá murro na costela Dando tapa na minha bunda Me fode, me fode, me fode Seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Dá murro na costela Vai sacando nessa puta Felina viaja, viaja Que isso meu amor, que isso meu amor Mal sentei na sua piroca e vocês já gozou Que isso meu amor, que isso meu amor Mal sentei na sua piroca e vocês já gozou Eu vou te ajudar porque hoje eu tô afim Vou te dar um remedinho pra não parar por aqui Vai na gaveta, pega o tadala pra essa porra subir Vai na gaveta, pega o tadala pra essa porra subir E mete em mim E me, e me, e me E mete em mim Vem Zade Me ligou de madrugada dizendo que quer transar Logo eu que tô um mês sem namorar Preparo viu que sua preta vai chegar Hoje a noite é nossa e ninguém vai atrapalhar Mete toda sua piroca na minha chota até gozar Mete toda sua piroca na minha chota até gozar Mete toda sua piroca na minha chota até gozar Mete toda sua piroca na minha chota até gozar E eu te falei que pra não informar, manter tudo no sigilo Mesmo assim tu pagar de maluco e fica postando stories comigo Não confunda as coisas, isso me irrita ��a na minha chota até nem digam Até te dei carinho Mas só foi tensão de mine Eu sou bandida, bandido, bandida Até te dei carinho Mas só foi tensão de mine Eu sou bandida, 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 bandida Até te dei carinho Mas só foi tensão de mine kam być Ladronda amor Até te tem carinho, mas só por tesão difícil Eu sou bandida, 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 bandida Venha a pé, eu sei o que você quer E eu vou te dar, sem compromisso Me come bem, me chupa bem E fala baixo no meu ouvido Eu sei o que você quer E eu vou te dar, sem compromisso Me come bem, me chupa bem E fala baixo no meu ouvido Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia A sua puta, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia A sua puta, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro, vim miré Malandra, contrai na sexta-feira gostosa Vou sentar a noite inteira Não gosto de macho fraco É muito broxante Só gosto de novinho Me sacando de pau grande Só gosto de novinho Me sacando de pau grande Quer mandar na minha vida dizer o que devo fazer Mas na hora de assumir Você só sabe correr Me deixe em paz Que a Pepe que a Pepe é minha Me deixe em paz Que a Pepe é minha Pepe que a solteira Tava sentando a porra do celular Filá da puta, quase ia me traumatizar Mas quem tem noce nenhum Eu já tava preparada Tava sentando no seu amigo legada Tava sentando no seu amigo legada Tava sentando no seu amigo legada Eu sou fico do meu peito Me olhando desse jeito Me deixando hesitado Deixa eu pensar porra de Fingir que tu é DJ Faz montagem na minha xeré Vem foder, vem foder, vem foder a minha checa Vem foder, vem foder a minha checa Vem foder, vem foder! Vai pra casa do caralho me chamando de amor Quero de meu coração, meu coração eu não te dou Vou te dar minha pepeca, só te amo quando eu gosto Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Vai amor, tu se prepara, eu tô pronta pra te acabar Vai amor, tu se prepara, eu tô pronta pra te acabar Vou sentando na sua pica, começando a cavogar Vou sentando na sua pica, começando a cavogar Vou cavogar, vou cavogar, vou cavogar Na sua piroca sem parar, vou cavogar, vou cavogar Vai amor, vou cavogar, vou cavogar Na sua piroca sem parar, vou cavogar, vou cavogar Vem chapeuzinho Sei que você é casada e eu não quero nem saber Eu tô doida pra lidar, tu também quer me comer Vem fuder minha pepeca, empurrando sem parar Vem gostoso, machucando a minha pepeca até gozar 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 De quatro, de quatro, te deixo alucinado Eu tô solteira, solteira, você que é casada e sua mulher tá te ligando Empatando nossa copa, te liga essa porra Então bota, 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 bota na mechota Então bota, bota, bota tudo na minha show Esse é o bloquinho delas, 2.0 Onde é a gravação? Ai cara, muita putaria envolvida, viado, muita putaria envolvida É o bloquinho parte 2, viu? Tudo é culpa do filho de Aline, do filho de divulgação que está dessa, viu? É o bloquinho parte 2, porra, solta essa porra, vai, solta essa porra, vai Selva de pele na pele, hoje eu vou te sacar na festa Selva de pele na pele, hoje eu vou te sacar na festa Vai tirando sua calcinha, que eu tiro minha cu Vai tirando sua calcinha, que eu tiro minha cu Selva de pele na pele, vai, 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 vai Trepa trepa, trepa trepa, trepa trepa Trepa, 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 trepa Vai, 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 vai Trepa, 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 trepa Vai, que isso porra, naquela onda gostosa No pique de tiktok, caralho, solta essa porra, vai, vai Acabou seu shampoo, você tá sem dinheiro Tem meu leite pra tu, passando seu cabelo Acabou seu shampoo, você tá sem dinheiro Tem meu leite pra tu, passando seu cabelo Tem meu leite pra tu, vai, 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 vai Passa, 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 passa no lambuzão inteiro Passa, 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 lambuzando seu corpo inteiro Passa, 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 lambuzando seu corpo inteiro Passa, 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 vai, 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 vai Passa, 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 lambuzando seu corpo inteiro Passa, 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 mudaria, vai, vai, vai Passa, 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 lambuça no seu corpo inteiro Passa, passa, só viola, viado, só viola, isso Isso, pô, aquela onda gostosa, jeito que P.W. gosta, pô Fica de quatro com a mão no chão Quero ver se eu aguento desse porratão Ticotão, 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 vai Eu vou te botando forte, te boto com maldade Vou botando com poça e me pedindo a mão não parei Vou botando por conta do que eu te dar por não pare Eu vou te botando forte, te boto com a maldade Vou te botando forte, te boto com a maldade Te botando por você, tu pedindo vai Embate, 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 embate Ai meu, embate, 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 embate Ai meu, embate, embate, embate Bate, embate, 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 emb Tu joga na cama de tatuabandana, o que é que tu faz vida? Vai, vai! Me bota, vai, me bota, vai, me bota, vai Me bota, vai, me bota, vai, me bota, vai Me bota, vai, me bota, vai, me bota, vai Me bota, 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 me bota Bota, vai partido, bota logo, vai partido Bota, vai partido, bota logo, vai partido Bota, vai partido, bota logo, vai partido Convoca sua amiga, aquela que se acaba Em cima das taxas, e o meu bode se paga Tu fica alucinada Pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa Bota, vai partido, bota logo, vai partido Convoca sua amiga, aquela que se acaba Em cima das taxas, e o meu bode se paga Tu fica alucinada Pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa É o bico do Cirilo, né? Imagina se essa moda pega Ó, eu tô do Trajadinho E a Chuca me chocando Eu tô do Trajadinho E a Chuca me chocando Amiga, me fala aí o que ele tem lá Ópa aí, comédia baiana Ópa aí, rapaz É o naipo, é o naipo, é o naipo É o naipo, é o naipo, é o naipo Eu naipo, é o naipo, é o naipo É o naipo, é o naipo, é o naipo Vai, ia o paredão Eu naipo, é o naipo, é o naipo Aqui está no paredão que está todo se tremendo Eu naipo, é o naipo, é o naipo Olha o swing, olha o swing Eu naipo, eu naipo Eu tô do Trajadinho E a Chuca me chocando Eu tô do Trajadinho E a Chuca me chocando Amiga, o que ele tem? Fala pra mim, né? Vai explanar? Vai dizer? Eu vou dizer agora É o naip, é o naip, é o naip É o naip, é o naip Vai, Selva, pareidão É o naip, é o naip Felipe, atualização é dedo, Adelso Dedo, dedo, dedo É o naip, é o naip 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 Pega o naipe, vida Cada um com seu naipe, cada um com seu estilo, hein Solta aqui, solta, blog, solta Vou mandar pra ela, vou mandar, ó Num pique de RJ aqui, né, bate Num pique de SP, a noitada é selvagem Num pique de Salvador, o paredão já tá formado Chama as blog, blog, pra lançar o parceiro do naipe Chama as blog, blog, pra lançar o parceiro do naipe Se solta aqui, solta, que bate, que bate Se solta aqui, solta, que bate, que bate Pote, 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 p No pique de RJ, quem não é bate? No pique de SP, a noitada é selvagem No pique de Salvador, o paredão já tá formado Chama as blog, blog, pra lançar o passeio do naipe Chama as blog, blog, pra lançar o passeio do naipe Se solta, que solta, que bate, que bate Se solta, que solta, é agora, é agora No swing, no swing, no swing, no swing Equipe Cajacite, Itapuancite, Cajagral, tamo junto, Saracite É só blog na pista, mas derraga gosta, hein Do posto hoje tá rolando, ó No pique de RJ, quem não é bate? No pique de SP, a noitada é selvagem No pique de Salvador, o Paranetão já tá formado Chama é blog, blog, balançar o passeio do naip Chama é blog, p vanançar o passeio do naip Se solta, que solta, que bate, que bate Se solta, que solta, toma, toma, toma Bate, 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 bate plate Bate, bate, bate Bate balança vida, balança, vai Ju Jorgenha gosta, Denise gosta, hein Tom, Tom Bate, bate, bate Deixa machinho, deixa machinho, deixa machinho É só blog na pista, só blogueirinha na pista No baile RH, pega fogo o baile RH, hein As coisa é mais pra frente, o Valenoso gosta, pra valerê Pega o pique, ó No pique de RJ, aqui, né, sempre bate No pique de SP, a doitada é Selvagem, Juliette na cara As coisa é mais pra frente E Salvador, cê já sabe que o paralelo tá formado, né É só chamar ela, chama ela Chama as blog, blog Balançar o passeio do naipe, chama as blog, blog Se solta, que solta Que bate, que bate Se solta, que solta É agora, vidinha, agora Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate É o Zé no Uber, bebê Bate, 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 bate Bate, 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 bate A cinco produções A cinco produções Ô Seria possível reviver um amor Estando ele quase morto Tão previsível Eu tão preso a você Te vendo achar graça em outro O amor não morreu Só morreu você e eu Em mim ainda vive Quem você já apodreceu Amores que nascem e que morrem devagar Se não tiver um alimento Se não tiver um alimento Seria o amor um estado de espírito Que vem e passa com o tempo O amor não morreu O amor não morreu Só morreu você e eu Em mim ainda vive Quem você já apodreceu Mesmo momentâneo eu já o eternizei Sempre tenho alimentado Sempre tenho alimentado Entre as linhas do universo Ainda te vejo Eu confesso Quem dá-me encontro Enfeitiçado O amor não morreu Só morreu você e eu Em mim ainda vive Em mim ainda vive Quem você já apodreceu Muuu 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 Muu, Apolo THIS O meu coração acelerou No batuque dos arubar Eu me apaixonei Se faz delegar a subir Vem dançar comigo Na rota desse amor Vem rebolar, balançar Que só quero te amar, viu? E nesse forró a gente vai se encontrar Vem meu amor dançar Deslizar no meu olhar E meu amor dançar Que só forró, meu coração acelerou No batuque dos arubar Eu me apaixonei Se faz delegar a subir Vem dançar comigo Na rota desse amor Vem rebolar, balançar Que só quero te amar, viu? E nesse forró a gente vai se encontrar Vem meu amor dançar Deslizar no meu olhar Vem meu amor dançar Deslizar no meu olhar E meu amor dançar Que só forró Que só forró, meu coração acelerou No batuque dos arubar Eu me apaixonei Se faz delegar a subir Vem dançar comigo Na rota desse amor Vem rebolar, balançar Que só quero te amar, viu? E nesse forró a gente vai se encontrar Vem meu amor dançar Deslizar no meu olhar Vem meu amor dançar Deslizar no meu olhar Eu jurei pra mim mesmo Que você já não fazia Parte da minha vida como antes Jurei que em cada olhar Dos seus olhares Seus olhos não passavam de Simples faróis distantes Eu jurei não notar Que a sua ausência Trouxesse a solidão Como visita Que o constante medo Que eu tinha do escuro Era só o medo De te perder de vista Jurei que eu tinha do escuro Jurei que as tuas juras De amor iam durar Jurei sentir verdade Ao ouvir você jurar Olho pro estrago E logo trago a conclusão Meu coração jurou Meu coração jurou Não mais se amar Eu te jurei amor E tudo acabou Eu te jurei amor E tudo acabou Eu te jurei amor No palco a emoção me invade Canto a minha história Saudade Alegrias e tristezas É assim que a vida segue No peito No peito o amor Pela música É fogo que não apaga Eu sigo o caminho Da música Minha paixão As notas e versos São minha estressão Na melodia Sertaneja Encontro meu lar Viver de cantar É meu destino Vou sempre acreditar No palco a emoção me invade Canto a minha história Canto a minha história Saudade Alegrias e tristezas É assim que a vida segue No peito o amor Pela música É fogo que não apaga Eu sigo o caminho Eu sigo o caminho Da música Minha paixão As notas e versos São minha expressão Na melodia Sertaneja Encontro meu lar Viver de cantar Viver de cantar Eu sigo o caminho